Oi, tô jogando aqui o Kart Rider, Rider, tem que dizer o Rider, e vou dar uma coça, tá bom? E eu sou Vinicius, e esse é o meu irmão gay, perceberam? Agora eu vou jogar e vocês vão ficar aqui vendo como é que eu sou bom e gostoso. Olhem e aprendam, e ainda vou jogar com uma mão, porque eu sou o cara. Agora tá tudo preto, agora já não tá, e agora eu vou deixar alguma coisa para apoiar, para apoiar, ok? E agora vai começar o jogo, e eu vou dar um mar, ok? Perceberam? E a corrida tá começando, e eu sempre começo com um tubo, olhem. Pronto, eu tô em primeiro, eu tô em primeiro, mas eu tenho um escudo agora, e quem me quiser atacar, ele não pode, porque eu posso usar o escudo, perceberam? Ah, pronto, não interessa. Quase ninguém tá vendo esse vídeo aqui, que eu tô publicando, né? Esse Kart Rider, que é para vocês jogarem, tá bom? Só que vai para o YouTube, socialmente. E vai também para o Facebook, onde eu tô jogando, né? Claro. Para incentivar e ir para ver como é que os caras, como eu jogo bem, esse jogo, né? Claro que eu... Ó, me mandaram um míssil, só que eu tinha escudo na última hora. Eu salvei, eu me salvei. Ó, agora eu tenho nitro. Eu com nitro, ó, me deixaram uma banana e eu caí. Mas eu, ó, vou usar aqui o meu míssil, e o carinha vai cair. Agora eu deixei a máquina cair sem querer, querendo. Eu deixei a máquina cair e agora eu não posso mover porque eu tô jogando. Mas eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Como eu tô em primeiro, eu vou deixar uma banana para eles caírem. E vou guardar o escudo. Pronto. Agora eu usei o escudo, só que não tinha ninguém. E o carinha me passou no último segundo. Ok? E eu fiquei em segundo. Estão vendo? Como podem ver, está aqui. Ótimo. As pessoas estão online. Olha. Olhem, 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 olhem. Tá, olha. Por hoje é tudo. Tchau.